Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Kerbal Space Program, na DLC Breaking Ground. E no final do episódio passado, a gente entrou nos foguetes pesados, não, a gente entrou no sistema de combustível, que liberou tanques maiores, que cabem mais combustível. Vamos dar uma mexida aqui no nosso lince, que a gente vai usar esse mesmo módulo superior aqui, para chegar até Mimus, porque a gente tem uma missão lá em Mimus, lá de, se eu não me engano, de sorbitar Mimus. Vamos colocar mais uma cápsula aqui em cima, que eu estou a fim de levar um cientista agora. Agora já começa a ficar melhor, já para carregar mais gente. Vamos descer o GBDAI para o de baixo, e o cientista hobby vai para o de cima, beleza. Já está tudo certo. Temos todos os experimentos aqui, já estão no esquema. Ciência Júnior, combustível. Temos quantos de ΔV no vácuo? 2.500 de ΔV. Vamos lá, vamos começar fazendo algumas pequenas alterações aqui. Talvez dê para a gente fazer essas duas missões aqui ainda. Quer ver? Eu só primeiro ajeitar o foguete em si. Vamos liberar esse adaptador. Liberar esse adaptador. E liberar esse tanque. Vamos mudar aqui. Vamos colocar laranja. Laranja fica legal. Aí, louco. O que mais? Vamos pôr um skipper. E tome dinheiro. Com isso, nós temos 3.500 de ΔV. No total de 5.801 ΔV. Talvez dê até para pousar. Talvez dê até para pousar em mimos, hein? Então, quanto a gente tem de peça ainda? Tem espaço para 7 peças. Eu preciso colocar paraquedas ainda. Eu vou deixar esses 4 paraquedas aqui em cima. Então, eu vou colocar 2 aqui. E mais 2 aqui. Esses já estão configurados. Criar mais um estágio aqui. Dobrou espaço ainda para 3 peças. O que eu poderia colocar? Eu poderia colocar 3 pernas, né? Para tentar pousar lá. Vamos colocar 3 perninhas aqui. Só que está de cabeça para baixo, né? Aí. Opa, passou. Aí, 3 pernas. Vou tentar colocar o mais para baixo aqui possível. E dar uma abridinha nela. Opa, aí. Como é que está isso aqui? Ok. Vamos retrair para ver como é que fica. Está ótimo. Perfeito. 30 peças. Bastante delta V. Mas eu acho que eu não vou ter controle disso aqui, mano. Acho que está muito pesada a parte de baixo. Não vai dar para pôr as pernas, não, viu? Puts, mano. Eu vou... Vamos lá. Espera aí, deixa eu... Espera aí. Cancela. Vamos salvar isso aqui como Skipper. Mimos. O motor e o astro. Vamos lá fora. Salvar e continuar. Eu preciso liberar um pouco de controle. Se não, esse troço aí vai pirulitar. Liberar aqui o controle de voo, que aí libera as asas de luxo. Asa pequena, beleza. Aí, vamos voltar lá e vamos fazer essa alteração para não ter esse controle aí. Vai que se der para pousar, a gente pousa na parte reta lá e tenta ficar... E tenta ficar reto. Vou comprar aqui a asa de luxo. Vamos dar uma olhada aqui. Seu controle. Três. Três está bom. Quer dizer, também não dá para pôr mais que isso, né? Tirar as perninhas. Ok. Acho que é isso. Beleza, vamos lançar essa encrenca. Salvar e bora. Vamos para o checklist de lançamento. Aceleração total. Pilotão automático ligado. Estágios checados. E para orbitar mimos em 3, 2, 1... Perfeito, primeiro estágio recuperado. Vamos agora em direção a mimos. Já estamos na órbita aqui. Cadê mimos? Vamos marcar como alvo. Opa. Olha aí que beleza. Estamos de novo em direção ao nó ascendente. Nó descendente dessa vez, né? Na outra hora foi no nó ascendente. Dessa vez ele deu a volta lá atrás. Nó descendente agora. Vamos executar a mesma... Mais um pouco. Espera aí. Puxar um pouco mais para cá. Vamos tentar pegar um periastro bem baixo. Quanto deu ali. Está dando um milhão. Espera aí. É que dá para pegar um periastro bom aqui. 2 milhões. Quanto mais eu acelerar aqui, mais delta V eu vou gastar. Eu não preciso gastar tudo isso. Mas também eu não quero passar longe. Eu quero passar pertinho. Então eu vou gastar um pouco mais. Eita, peguei com... Ah, tá. Mas aquilo ali é na volta. Opa, 77. Passou. Passou. Se eu... Espera aí. Vamos pegar aqui mais um... Eita. Espera aí. 200. 198. 100. 75. 75 foi o mínimo. Agora deixa eu acelerar aqui no radial. Vou passar com 68. Vou orbitar aqui. Nessa distância aqui. Vamos estorcer até a próxima manobra. Agora a gente já... Já pode gozar dessa... Prerrogativa, né? De distorcer até a próxima manobra. De executar manobras. Deixa eu ver. Ah, eu tinha mais duas missões pra fazer de eu ter trazido o motorzinho lá, né? Era só testar ele no ponto de lançamento. Ele não pesa nada. Tá. Fazer o quê? Vamos acelerar o tempo aqui. Nó de manobra. Aqui tá bom. Vamos começar a aceleração já daqui. Vamos virar aqui para o nó de progressão. E... Iniciar a queima. Beleza? Temos lá nosso encontro. Vamos ver quanto é que tá lá o nosso periastro. 1.800. Se eu continuar acelerando... 1.300. Vamos continuar acelerando. O que gaste mais delta V? A gente passa mais perto. 200. 2.121. 2.89. 2.76. 3.64. 3.39. Ah, cadê? 2.7. 4.14. 4.14. Tá bom. Ok. Vamos marcar lá como alvo e vamos distorcer. Pera aí. É aqui, ó. Focar visão. E vamos distorcer. Até aqui. Vou aguardar agora. É uma bela de uma viagem, né? Tá lá. Nossa nave chegando. Mimos vai chegando junto. Pegamos uma órbita praticamente equatorial, hein? É muito bom. Beleza. O que eu vou fazer agora? Nossa, são três pontos. Dois pontos são fáceis aqui de pegar, hein? Dessa missão aqui. Dá até pra arriscar. Mas eu acho que eu vou tentar pousar. Eu acho que eu vou tentar pousar. Deixa eu primeiro fazer os experimentos aqui. E sair e pegar todos. Vamos fazer aqui. Aqui vai dar uma paulada, né? Sessenta. O que mais que eu tenho aqui? Abrir. Estrigo. Vai dar ciência pra caramba. Beleza. Vou pegar aqui. Gravar dados de impressão. Gravar temperatura. Relatório. A tripulação. Eu acho que só, né? Agora vamos sair com o Bob aqui, que ele tá na cápsula de baixo. E vamos remover os experimentos todos. Coletar dados. Restaurar. Coletar dados. E pegar também o relatório dele, né? Relatório EV dele. Coletar dados. Já coletei o de... Já. Opa, tem que ir um pouco mais pra baixo. Aí, coletar dados. E restaurar. Tem um bom lugar pra pousar ali, né? Mas eu acho que passei direto, viu? Por um bom local de pouso. Eu vou só orbitar primeiro. Já peguei tudo. Já fiz todos os... Vamos coletar dados e armazenar pra liberar de novo a cápsula, né? Ok. Fecha aqui. Aqui já deu uma paulada de ciência já. Vamos orbitar agora. Tirar no... Caramba, eu tô passando direto aqui. Gastar um pouquinho de combustível. Eu acho que até umas 150 unidades, se sobrar, a gente consegue pousar, hein, mano? Uma cuidada aqui com o periastro. 11 mil, ó. 10 mil, tá bom. Se eu não me engano, o ponto mais alto de Mimos, se eu não me engano, é algo em torno de 8 mil. Ou é 10 mil, se eu não me engano. A altura. O maior pico, né, de Mimos. Eu queria muito pousar. Seria muito bom pousar, mano. Putz, ia estourar. Tá, vamos ver se chegou a outra missão decente lá. E a gente... Essa aqui era uma missão, né? Orbitar Mimos. Vamos ver o que liberou lá. Vamos ver aqui. Ih, caramba. Explore Kirby. Transfira qualquer tripulante entre naves perto de Kirby. Esse eu posso fazer assim que eu voltar. Hum, é entre naves. Droga, não pode ser a mesma nave. Faço uma caminhada espacial. Esse eu consigo fazer na volta. Então vamos pegar. Caramba, podia ser uma outra missão relacionada com Mimos, né? Mas já que não veio, vamos tentar pousar. Essa encrenca, mas eu preciso pousar num lugar decente. Deixa eu ver aqui. Temos missões pra fazer. Mas estamos... É, não posso gastar combustível fazendo essas mudanças de órbita, não. Não dá. Vamos torcer o tempo aqui. Até o nosso apoastro. Eu queria pousar. Peraí. Deixa eu dar uma volta primeiro. Mais um pouquinho. Vamos diminuir o nosso periastro aqui. Nosso apoastro, quer dizer... Talvez eu... Quanto ficou lá? 700 e pouco. Dá pra pousar aqui, ó. Nessa área aqui. E fazer uma missão aqui, ó. Tem que ficar bem esperto com isso. Eu vim aqui... Já abri aqui. Isso aqui vai me dar uma grana boa. Vamos pinar aqui. Vamos distorcer até ali. Peraí. Deixa eu ver essa altura aqui. Tá bom. Distorcer até ali pra fazer essa missão. Túmulo de Valentina. Ó, a Valentina morreu. Gravar a temperatura, ó. Coletar dos dados. É... Esse eu já tenho. Não adianta eu fazer de novo. Vou fechar isso aqui de novo. Vamos tentar fazer mais uma caminhada espacial. Talvez tenha mais dados pra ser pego aqui. Relatório aí ver. As planícies de Mimos. Ok. Vou arcar de novo. Hum, acho que eu fiz besteira. Peraí. Deixa eu sair. Deixa eu ver se ele tem algum experimento com ele. Não. Tá valendo. Perfeito. Agora vamos diminuir mais ainda a nossa velocidade. Que não precisa de muito delta V, tá? Mimos é muito de boa. Vou pousar ali naquela parte reta ali, ó. É bom que eu tô quase equatorial. Vai ser muito bom. Vamos lá. Vamos distorcer até lá. Estamos em queda. Até Mimos. Dá pra ficar em pé aqui de boa. Pô, dá pousar aqui de boa. Deixa eu ver se tem algum relatório pra ser feito aqui nessa distância. Não. Passo perto de mim, Mimos. Isso aqui eu já tenho. E não tem nada a ver. Vamos deixar chegar um pouco mais perto. E aí começar essa queima pra... No pouso. Na verdade eu já posso começar a queimar agora. Porque vai dar na mesma, né? Se eu queimar agora, a diferença é que eu vou depois cair em linha reta. Né? Se eu deixar pra queimar mais perto, se torna mais eficiente. É um tipo de um suicide burn, né? Mas é mais perigoso. Então eu já vou começar a queimar já agora. Já começar a virar aqui automaticamente no... No nó retrógrado, ó. Tá vendo? Automaticamente. Conforme vai diminuindo a velocidade, ele já vai estabilizando, ó. Tá vendo? Ó, o nosso nó retrógrado vai virando. E a NAR vai acompanhando ali aos poucos. Cara, se isso aqui... Eu vou voltar com muita ciência. Muita ciência. E por isso que eu vim com cientista já. Já era a minha intenção essa. Vamos ver. Pouso bem calmo, bem tranquilo. Estabilizado. Só cortar o motor. Agora. Perfeito. Pouso perfeito. Isso é realmente impressionante. Uau. Uau. Just... Uau. Bravo. Uau. Muito bom. Não precisa de pernas, porque... Bom controle, né? Então eu tenho o piloto e o cientista. Então eu posso tirar o cientista aqui de... Da parte de dentro aqui tranquilo. Que a nave vai continuar estabilizada. Vamos lá. Vamos fazer os experimentos agora, que é o que importa. Gravar temperatura. 24 de ciência. Que beleza. Adoro isso. Vamos lá. Observar Gu. Mais 30. Observar materiais. Mais 75. Ciência. Gravar dados de pressão. Mais 36. Relatório da tripulação. Mais 15. Sai daí, Bob. Pega tudo de volta. Coletar dados. Reiniciar. Coletar dados. Coletar dados. Beleza. Vamos coletar aqui também. Restaurar. Eu posso fechar aqui. Pegar os dados da cápsula. E vamos... Aquele... Aquela pisadinha em MUM. Apagar. MUM não. Em Mimos. Para. Ótimo. Vamos lá. Faz as honras aí, meu filho. Plantar bandeira. Projeto Conquista. Chegou em Mimos. Vou colocar aqui. Primeiro pouso. Mimos. Não. Mimos a gente sabe que é. Primeiro pouso. Todo mundo está vendo que é em Mimos. É... Deixa eu colocar a data aqui. É 6 de junho. 06. 06. 06. De 2019. Espero que a gente não precise reiniciar essa série também. Perfeito. Ok. Tem algum dado para pegar aqui? Relatório. Relatório dos planaltos. Eu acho que eu já tenho, mas eu vou arriscar levar de volta aqui. Não tem problema. Como já diz o velho ditado. O que a bunda não prejudica. Tô louco. Oxe. É assim agora? Pode dar mortal? Opa. Controla. Controla. É. Aqui é ninja. Você está pensando o que? Beleza. Afeta. Sobe um pouquinho. Cala aí, meu filho. Aê. Entrar. Acho que ele já tinha os relatórios. Não, não tinha. Se tivesse, tinha marcado ali. Muito bom. Beleza. Agora vamos para a volta. Qual que é a melhor maneira de voltar? Eu poderia orbitar primeiro, que eu tenho combustível suficiente para orbitar. E torna a volta um pouco, muito mais fácil. Então eu vou realmente fazer isso. Eu vou orbitar primeiro. Desse ponto aqui mesmo que eu estou, eu não preciso nem estar com a visão lá ligada. Eu só vou começar a acelerar aqui devagar. Deixa eu virar o meu foguete aqui. 90 graus para lá, para deixar o norte para o lado certo. O norte aqui. E aqui fica o meu leste. E aí o oeste fica aqui no 270. Aí se eu apertar... Meus controles estão desabilitados. Desculpa mais uma vez. Aí pronto. Agora quando eu apertar aqui para o D aqui, eu vou saber que eu estou indo para o leste. Eu não preciso nem olhar a nave lá. Então eu vou acelerar devagar. Eu aposto que já começa a subir. E eu já vou inclinando aqui. 6.000, 7.000, olha lá. Vamos até 15 mais ou menos. 15 está ótimo. Se eu não me engano, eu acho que eu não tenho dados no espaço bem alto sobre mimos. Eu não lembro. Bom, eu vou conferir. Mas eu acho que eu não tenho. Um 116, mano. Eu poderia ter tirado em direção à ciência. Eu vou tentar fazer esses relatórios aí de temperatura. Vamos orbitar primeiro. Vamos ter a certeza. Porque eu preciso de pouquíssimo delta V para voltar para a Kerbin. O problema é a volta, né? Não, eu não posso fazer isso. Eu preciso gastar uma quantidade boa de combustível para diminuir minha velocidade lá. Deixa eu virar aqui. Eu já ia fazendo besteira. Eu ia gastar combustível aqui. E depois ia faltar. Então tem aqui. Espera devagar. Beleza. 19, 15. Beleza. Estamos orbitando. O melhor ponto para eu fazer entrar no... diminuir o meu periastro em relação à Kerbin. é acelerando para o lado de dentro da órbita. Quando eu acelero para dentro da órbita, eu diminuo o meu periastro em relação ao local que eu quero orbitar quando eu tiver o escape. Se eu acelerar para fora da órbita, eu vou aumentar a minha órbita em relação ao que eu vou orbitar depois que eu tiver no escape. Eu sei que ficou meio complicado de entender, mas é mais ou menos isso. Se eu acelerar aqui, mais ou menos, se eu não me engano. Deixa eu adicionar uma manobra aqui. e acelerar aqui, ó. Aqui fica mais fácil de mostrar. Ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Tá vendo que o meu escape está sendo na diagonal para lá? Eu vou girar isso aqui, ó, para o meu escape. Tá vendo, ó? O meu escape foi na direção da retrógrado, né? Ao contrário da órbita. E aí ele... Tá vendo, ó? O meu periasto fica bem... Tá vendo? Eu só vou gastar... Caramba. Só vou gastar 158 de delta V e eu vou ter um periasto lá de 267. Se eu fizesse ao contrário, se eu acelerasse para o lado de fora, ou seja, para cá, ó, indo em direção à órbita que eu estou girando, olha só onde ia parar o meu periasto aqui, ó. 45 milhões. Mas eu quero ao contrário, eu quero ir para dentro da minha órbita. Então eu acelero para o lado de fora. Vamos lá. Desvesteira aqui. Volta aqui. Aê. Mais um pouquinho. Olha lá. Só de ajeitar aqui, ó, eu consigo mudar bastante o meu periasto lá. Aqui eu fico com o periasto de... 26... 263. Vamos ganhar mais um pouquinho de velocidade aqui. E aí eu passo lá mais baixo. E aí lá eu diminuo esse apoastro de uma vez. Vamos passar lá com mais ou menos uns... Eu não posso descer muito, não. Vou passar com tipo 65... 67, tá bom. Só para entrar no 4X lá, no modo 4X. E aí eu consigo diminuir mais rápido ainda esse periasto. E aí eu tenho ainda 82 unidades de combustível. Vamos distorcer até a manobra. Se eu tiver mais alguma... Algum relatório para fazer. Eu poderia ficar saindo da nave aqui e pegando mais ciência, tá? Mas... Aí demora muito. Eu não tenho... Não estou com essa pressa toda não também. Está distorcendo para a manobra. Calma e tranquilamente. Olha, não estava tão difícil pegar isso aqui, mano. Mas eu não posso arriscar a reentrada, mano. Não posso. Torcer a mão um pouquinho. Aqui tá bom. Já estamos no ponto da manobra. É só acelerar. Um pouquinho. 164 delta V é merreca. É... Eu vou ter um encontro ali e depois eu vou sair. Deixa eu tentar. Espera a mão. Aí, beleza. E aí eu vou ter... Eu vou sair... E aí eu vou retornar para cá. Não, vai ser muito... Muito ruim. Esse encontro muito ruim. É horrível esse encontro. Deixa eu acelerar na manobra. E aí, mano. Aqui eu consigo um periastro de... 180. Tá bom. Eu vou ficar com esse periastro aqui mesmo. Beleza. Vamos distorcer para lá. Ah, pera aí que eu ainda tenho ciência para pegar aqui, né? Eu acho que eu ainda tenho... O Ciência Junior para fazer aqui. Não. Observar materiais. Aí. Isso. 37.8. Esses aqui eu já tenho. Que eu já fiz tudo. Vamos sair com o Bob aqui. E reiniciar os experimentos. Coletar dados. Remover. Restaurar. Vamos fazer o AEV aqui com o Bob. Beleza. Pegar os dados. E armazenar os dados de volta. Aí, beleza. Vou ter um periastro em Moon de... 846. Se eu não me engano... Eu... Eu não lembro se eu tenho dados perto de Moon. Mas quando passar lá perto a gente faz mais ciência. Não tem problema. Vamos distorcer até lá agora. Opa, pera aí que eu estou fora da... Aí. Agora sim. Vamos. Torcer. Não foi tudo ruim não. Vamos lá. Primeiro eu vou... Acelerar. Ixi. É na outra volta ainda que vai pegar a Moon. Tão rápido que está a minha queda. Mais um pouquinho. Aí. Acelerar. Ok. Estou voando muito alto aqui. Ah, eu pensei... Ah não. É 800 e pouco. Deixa eu ver. Acho que eu tenho ciência junior para pegar aqui. Observar materiais. Caramba, vai dar muita ciência. Vai dar muita ciência. Eu saí aqui com o Bob. Deixa eu ver se eu tenho esse aqui já. Relatório, já tenho. Vamos lá, Bob. Faz sua mágica. Os outros eu já tenho. Misteri Goo e tal. Deixa eu abrir aqui. Só para certificar, né? Nunca... Gravar dados. Já tenho. Já tenho tudo. Só o... O dado do próprio relatório mesmo. E pegar os dados aqui. Coletar dados. Restaurar. Fechar aqui. Parcar. Ok. Aí eu vou ser jogado para lá. E vou passar no peliasto. Caramba, como mudou. Eu ia passar a 100 e pouco. Tá bom. Vamos lá. Vamos distorcer até aquele peliasto lá agora. Passei por Moon. Tá aí. Agora eu estou voando muito alto sobre Kirby. Vamos fazer o Ciência Junior também, que eu não tenho, do muito alto. Olha aí. Os materiais enquanto estava no espaço bem alto sobre Kirby. Guardar. Vai lá, Bob. Faz sua mágica. Todos os dados eu já tenho. Coletar dados. Restaurar. Relatório aí, ver. Guardar. E entrar. Tá arregaçando na Ciência. Nessa viagem aqui, tá arregaçando na Ciência. Vamos lá. Vamos distorcer agora até... Abaixo de 250 mil. Que é a outra missão, né? Um pouquinho. Mais um pouquinho. Ah não, não dá ainda que eu vou passar a 400 e pouco, né? Deixa eu marcar aqui. Kirby como... Isso. Vamos no nosso nó retrógrado agora. E vamos diminuir o nosso apoasto. Tem muito combustível ainda. Vamos lá. Aê, garoto. Vai ter que dar esse combustível aí, mano. Tem que diminuir muito. Eu vou diminuir... Agora no meu... Meu periastro aqui. Pra ser mais eficiente. Falta 37. Aê. Vou dobrar combustível. Mano, não vai dar. Vai dar ruim isso aqui. Vai dar muito ruim isso aqui. Eu vou ter que fazer uns freios. Tem que dar umas freadas atmosféricas aqui. Senão o combustível não vai dar. Vou baixar lá. Pra mais ou menos uns 50. Será que 50 dá, mano? Vou baixar pra 50. Caramba, tava longe mesmo. 62. Talvez 50 seja... Eu vou baixar pra 50. Eu vou arriscar. Ah não. 45 não. 45 é pouco. Tem que gastar mais combustível agora pra subir de novo, meu. Aí. Tá bom. E vamos deixar agora o... A mágica acontecer. Eu tenho que fazer ainda um relatório ainda. Uma caminhada espacial tem que fazer ainda. Não é nenhum relatório. Abaixo de 250 mil. Faz um pouquinho. O que? Aí. Beleza. Fazer isso aqui, ó. Quer ver? A missão já vai completar assim que eu fizer. Faço uma caminhada espacial perto... Ah, já fiz. Já tá valendo. vamos então pegar aqui observar materiais manter é que dá tempo de eu sair com o bob aqui nada aí bob é perigoso retardados restaurar já faz aí seu relatório também manter coletar e armazenar garoto esperto vira para o retrógrado eu tenho quanto de carga elétrica 143 está bom merreca de combustível merreca 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 e agora é só aguardar bom depois de um milhão de reentradas eu fiquei com o apoastro de 107 mil e um periastro de 42 mil esse periastro está ruim comparado com esse apoastro e eu tô desconfiado de que vai dar ruim então o que eu vou fazer eu já vou observar aqui os materiais vamos sair aqui com o bob e se ele tem alguma coisa para pegar aqui relatório zinho beleza mais 4.8 vamos pegar aqui essa ciência aqui coletar dados remover dados vamos coletar tudo e armazenar tudo tem um que tá mais aqui já tenho tá vamos entrar de novo cartar experimentos e eu quero ter o máximo de atrito possível na reentrada então acho que vou deixar isso aqui aberto eu preciso recuperar pelo menos essa cápsula aqui nessa cápsula tá tudo quer dizer as duas cápsulas tem que voltar né ainda bem que eu deixei os paraquedas nela porque eu tô achando que eu tô muito íngreme a minha queda vai ser muito íngreme então eu vou vou deixar todas as portas abertas para aumentar o meu atrito pra eu diminuir o máximo que eu puder essa velocidade e vamos ver no que que vai dar caramba tô muito íngreme íngreme não é a minha entrada não vai ser boa porque a frente do meu foguete é muito mais pesado que a parte de trás tá esse essa baía de serviços aqui módulo de serviço e o ciência júnior os dois juntos pesam acho que 400 kg os dois juntos só as duas cápsulas pesa 3 toneladas só as duas cápsulas tá então a minha parte da frente é muito mais pesada que a parte de trás então deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco esse esse atrito tentar diminuir não aumentar um pouco desse atrito dessa forma aqui ó a minha velocidade tá diminuindo assim tá diminuindo mais rápido estranho é tá diminuindo mais rápido assim então deixa assim quanto mais velocidade eu tô ganhando velocidade não é tá diminuindo eu tava ganhando velocidade vamos ver se vai aguentar o tranco porque eu sei que a baía de serviços é extremamente resistente essas portinhas dela aqui é praticamente inquebrável vamos ver eu tenho um pouco de combustível ainda talvez eu use esse pouco de combustível para mim e me manter é me manter no 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 retrógrado mas se quebrar o foguete quebrou mano eu preciso voltar com essa parte aqui essa parte é a parte importante tem que voltar com o bob e com o gb daia o resto que se dane vamos lá e aí a a a a a a a a Transcrição e Legendas Pedro Negri Maluco! Que sufoco foi esse aqui agora? Acabou o combustível, mas o paraquedas ainda não abriu. A velocidade de órbita ainda é muito alta. Mas eu acho que a baía de serviço aberta salvou minha vida, viu? Porque eu aumentei o atrito com ela aberta. Falta o paraquedas abrir, né? Demorou já. Obrigado. Porra! O Bob quase desmaiou, mano. Aê! Caramba, essa... Vou falar para vocês, viu? Agora apertou o negócio. Olha aí que arregaço! 576 de ciência e voltamos para 304 mil de dinheiro. Muito bom! Essa foi top! Vamos ver aqui o que dá para a gente pesquisar. Eu vou liberar... Sistema de propulsão? Não! Eu preciso da construção... Da construção avançada... Preciso de... Sistema de propulsão... Preciso de elétrica... Miniaturização... Exploração espacial... Não é uma má ideia... Eu já posso armazenar as carguinhas já. Já posso começar o controle de voo avançada. Eu posso ter a cápsula maior. Tem que pensar com calma aqui. Só que eu vou fazer besteira. Aerodinâmica, por enquanto, eu não preciso. É, construção avançada... Aterrissagem... Faltar 10 de ciência para pegar 3, né? Tá de 270. Dá para pegar mais 2. Então eu vou pegar... Aterrissagem... Controle de voo avançado para liberar a lata de pouso... Esse eu tenho que pegar... Dá para pegar mais 1. E agora? Miniaturização... Ou aterrissagem? Não tem nada que seja... Nossa! Preciso disso urgente! Não, vou pegar a miniaturização que aí libera a docking port. Beleza! Pesquisar. Ótimo! Sobrou 80 de ciência... Liberar a aviação? Não tem nada aqui que me interessa, por enquanto, na parte da aviação. Então vamos guardar esses 81 de ciência para a próxima. Vamos ver as missões como é que estão. Hum... Espera aí, ativo. Estou com 7 missões? Flora e Kerby, transfira... Ah, tá! Faltou transferir... Levar a Pedra de Moon... Testar o Hammer... Arenito Verde é lá em Mimos... E pesquisas observacionais... Essa aqui eu já fiz. Faltou duas lá. Beleza! Ótimo! Então, a gente fica por aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal! Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!